Primeiro sete de FUNVIC Vôlei, jogando em Natal contra o Brasília. Saque da equipe do FUNVIC, vem um viagem balanceada, levantamento do Goide. Na ponta ali, esclora o bloqueio, é o primeiro ponto do Brasília para abrir o placar 1x0. Robinho é um ponteiro de ótimas qualidades ofensivas, recebe out. 2x1 para o Brasília. O próprio Renato vai para o saque agora. A recepção vem na pinta para fazer o levantamento da defesa no fundo. Vai tentar o contra-ataque ainda, salva com o pé, mas a bola acabou atingindo nos limites da quadra lá no fundo. E até derrubou a placa o jogador do Brasília. Vamos ver na repetição ali. Se jogou para tentar chegar, a bola foi no teto. Para transpor a rede, o Lucaiano. Um abraço para a Jéssica, que está querendo um jogo tranquilo para a Brasília. O coração dela não aguenta. Vamos, meninos de Brasília. Olha que ótimo. Perdão, Fernão. É que a Jéssica é a esposa do Robinho. É, está ligada aqui com a gente. Olha aí. No contra-ataque agora. É o quinto ponto do Fulvique ali. Pegou bem na saída, né? O bloqueio estava armado, chegando ali, ó. Um pouco atrasado. Ele explorou para fazer... Umas passagens pelo extinto Clube Banêspa de São Paulo. Também seleção brasileira. Tem no DNA o vôleibol. 9 a 8. Outro saque agora que complica a recepção. Vai voltar agora para a tentativa de mais um contra-ataque. Vem pancado e o bloqueio está encaixado. É ponto. Ó quem está lá em cima subindo. O Elian, o cubano, foi lá em cima no terceiro andar. Fulvique e Natal, mais um cubano, né? Jogando no vôleibol brasileiro. Já nem falado a tradição do vôleibol de Cuba. Outra defesa no fundo ali. A bola está no jogo ainda. Tem mais uma oportunidade. Vai na segunda para soltar o braço. O Goide agora não quis saber de experimentar a jogada não, ó. Ele mesmo subiu e soltou a pancada. Dario, perdão. Pontinho para sacar. E o Carlos Henrique na rede. Não desfaz a inversão. Ganhou Dario para o saque agora. Saque no fundo. Complicou a recepção. O Tales ali. Vem na ponta. Vem na pancada. Deu defesa. Aí teve toque na rede, né? Se acusou ali o jogador do Brasil. Do Brasília. E é mais um ponto do Fulvique. Me alegra. Quando habitavas em outra parte, era Rangel. Rangel, sim. Rangel, sim. Como não? Outro contra-ataque agora aí, ó. Explora o bloqueio. Deu defesa do Dario. Mais um volta ponto. Ponto do Fulvique. É desajustada ali o sistema defensivo, né? Percebe como amortece no bloqueio. Faz bem o ajuste do giro de tronco sobre o ombro. Parecia que tava ali tocando violino pra rodar a bola no corredor. Abraço pro Rafa Veríssimo falando que o Nordeste merece ter muitos times de vôlei e a gente concorda. E merece também ter uma parede agora pro Fulvique. Felipe Brito fecha a porta. É o vigésimo terceiro... E aquele bloqueio moralizador, ó. Olha da onde vem pra pancada em cima do Dario. Parte pra bola na saída. Mãozinha invadida, mas um tijolo no muro de Fulvique. 23 a 13. Abre 10 nesse primeiro set que você acompanha com a gente. Claro, o bloqueio agora é o décimo quarto ponto do Brasília. Foi esperto agora. O bloqueio fechou ali. Em cima do Rodrigo. Olha como vem a bola. Saiu no limite da quadra ali. É a rodada da Superliga. Acompanhando aqui comigo o Fernando Camargo com o craque Rangel Gurja. Show de transmissão pra você que curte o vôleibol. E aí, é fim de papo no primeiro set. Saque errado. O saque virou peixe. Ficou na rede. 25 a 16. Primeiro set é do Fulvique Natal. Mas pra conta. Muita tranquilidade nesse primeiro set. E não só encontrar efetividade, mas diminuir o número de erros pro Luccaiano. Vamos pro segundo set. Saque de Brasília pra começar. E já vem pancado logo de cara. E olha quem já vira a primeira bola. O Ianta no momento especial do jogo. O Cubano veio de trás no side-out agora pra fazer o primeiro ponto. contra o Fulvique 1 a 0. Mas se liga na construção do side-out como a linha de passe da equipe do Fulvique divide a quadra entre Fábio e Tales e libera o Elian pro ataque. Tava ali livre, leve e solto pra rodar. O jogo agora. Jogado de meia em velocidade do central agora pra empatar o jogo. Aí o detalhe. Límpos protegeu a linha, o corredor, o Elian. Renatão veio despejando potência pra baixo na diagonal. Participe lá, galera. Já leio mais mensagens aqui na hashtag CanalVoleeBrasil. Olha na entrada agora. Amortece o bloqueio. Vem contra-ataque no fundo. Deu defesa. Espetacular. O rali desse segundo set agora. Pancado! E o bloqueio fecha a porta. Ponto do Fulvique pra vibração da galera. Pra vibração do Gabriel. E pra vibração de quem gosta do vôlei. Porque aquele ponto que enca... O Patrick Gaffman. 2 e 5. 25 anos pro central. Saque com recepção complicada pelo meio. Vem na pipe ali. Solta uma pancada impressionante agora. Porque ele fez a recepção, o Robinho. E de onde saltou pra fazer o sétimo ponto. Que lindo toque me voe do Robinho, né? E o Rangel Gurja também nas redes sociais, no Twitter e Instagram. O internacional, Rangel Gurja. Até turco ele fala. Fluente. Fala complicada ali na recepção. Teve que devolver, mas invasão por baixo. Invasão por baixo é ponto do Brasília que empata tudo igual 10 a 10. Agora falha de comunicação na armação de jogada. E percebe que se desequilibra. E aí quando vai dar o step pra recompor ali na porção defensiva. O Elian, ele transpõe o pé todo a quadra adversário. Que configura a infração invasão. 13 de cada equipe, né, Gurja? Exatamente. É mais fácil, né? Em teoria é aí a terceira rodada do retorno. Muitos jogos adiados por conta de jogadores. Como são técnicos que não podem estar em quadro com a Covid-19. E aí, aos poucos, o cabelo vai sendo armado. E aí agora encarou o duplo ali pra soltar o braço na jogada ali. O Fabinho, e deu sorte que o bloqueio também encaixado em cima dele. Só que a bola acabou indo pra fora. Percebe como ele busca a mão de fora do Robinho, né? Então, central norte-americano. Um ótimo vigor físico e muita técnica. Só que agora ele exagerou. Esse saque, ele pegou um jato. É isso. E fez São Paulo-Los Angeles rapidinho, viu, Gurja? Mas sabe qual é a moral? Isso aí, cara, é um paradigma que a gente precisa quebrar. Porque é sempre assim. Você, quando elogia o jogador que está no saque, 90% das vezes ele faz a gente rasgar a língua. Agora soltou um tom do pet. Sabe qual é o nome disso? Fala tudo. Boca maldita. É, o sapo seco. Outra. Mais uma. Mas agora eu não elogiei o sacador pelo menos. Só que esse agora ficou na rede, virou peixe. A equipe mandante, Fumvique Natal. Um ponto de vantagem. Nesse momento do primeiro set, abriu frente o Fumvique. Mas agora está muito equilibrado. Outro passe na mão agora para o Carlos. Deu defesa. Thales vai no levantamento. Elian solta o braço. Põe no chão, é ponto. Nossa senhora. Que sapatada, velho, cubano, Elian. Sabe como o levantamento do Thales é uma bola de segurança? Característico dos cubanos. 22 a 19. Saca agora balanceado. Inverteu ali na potência aí. O vigésimo ponto do Brasília agora na pancada no fundo ali na diagonal. Sabe como o Vole Brasil na N Sports. Está em quadro o Simon para sacar. 2 metros e 5, 25 anos para o Simon. Bom saque. Complicou, espetou a rede, invadiu. Invação por cima do levantador. É ponto do Fumvique. 7,24 a 21. Eu sou o Fernando Camargo ao lado do Rangel Burja. Nos comentários, a Aves e a Zafira aí na esportes. 3 pontos de vantagem lá para o primeiro set point. Sacou balanceado. Fica na rede. Ponto do Fumvique. Para fechar o segundo set. 25 a 21. Sozinho. Portanto, vamos para o terceiro set. Primeiro saque do Fumvique. Ok ali, amortece. Fica de graça aí. A rede é o primeiro ponto dos donos da... Aliás, o time de Brasília. 1 a 0 no terceiro set. O Brasília vôlei. 0 para o Fumvique. É o placar de setes até agora. Só que favorecendo o time de Natal. Saque de viagem. Outro saque complicado. Recepção ficou um pouco mais atrás. Claro, bloqueio. Agora deu certo. Agora tem que ter gente o Gabriel, né? Percebe como era uma bola difícil. Jogo no Palácio dos Portes de Natal. Que foi reformado no ano de 2021. Recebendo um bom público hoje na volta, né? Do vôleibol. E olha a bola de velocidade pelo meio. O Patrick está com a bola de segurança para ele ali agora. Não tem muita história não, ó. Já prepara rapidinho, Gurgel. É muita variação. Está com a gente aqui na Inesportes no Canal Vôlei Brasil. Participe com a hashtag Canal Vôlei Brasil. Bom saque aí. Esse é ponto. Na vibração até do treinador que estava ali à beira da quadra. Foi o Patrick de novo, ó. O Patrick americano ganha a bola, ó. Com a força. O técnico chegou. Vou te dar um abraço aí. Segurou um pouquinho. O high five ali, peraí, né? É a sapatada do Patrick no saque buscando ali o Cristiano. A bola morreu à frente da linha de passe do Brasília. O primeiro ponto de saque do norte-americano. Passa à frente aí. Agora erra o saque 7x7. Do que o Elian, que em teoria é o ponteiro com menos qualidade na recepção. Está sendo ali protegidinho pelo Tales para estar livre para o ataque. Primeiro 7x25 a 16. Segundo 25x21. Agora está 11x10. 12x10. Paralela agora encaixou bem o corredor ali. O camisa 12, o Gabriel, para fazer o clássico agora. Para animar a galera que está aí no Palácio dos Esportes acompanhando. 14x10. Bola no fundo. Vem o passe. Na pinta. Pancada. Side out. Ponto do Brasília. 14x11. Robinho muito efetivo nessa bola de fundo. Percebe como ele não participa da recepção e já prontamente se apresenta. Dois pontos só para o Fumvique. Mais um saque agora. O Cristiano é pancada no fundo. Complicou demais a recepção. Vai voltar de graça. Brasília. Ponto. Décimo quinto ponto do Brasília. Depois do saque, o Tales não conseguiu fazer o passe legal. Explora o bloqueio. Melhor set da partida até então. A equipe do Brasília tem um 16x17 adverso. Outro saque. Fica na rede. Complicou a recepção. Vem pancada do fundo. Ponto do Fumvique para chegar a 18. E vibra demais agora. Porque o saque foi complicado. Tocou na fita da rede. Olha o Gabriel de onde saltou. Botou no chão para muito. 20 para o Fumvique Natal. 17, Brasília vôlei. Sexta com Ferreira do Camargo. Com o Rangel Gurja. Sexta-feira de vôleibol aqui na Inesportes no canal Vôlei Brasil. Explora o bloqueio. Agora espetacular o Lucayan para fazer o décimo oitavo ponto. Veio bem o Ené. Agora sim. Autorizado vai para o saque. Match point. Recepção. No meio. Pancado. Bloqueio encaixado. Para lá em cima briga. E aí é ponto do jogo. Foi buscá-lo em cima. O camisa 2, Elian. O cubano na mão de Ferro teve desvio. Fecha o jogo o Fumvique Natal. 25 a 16 no primeiro. 25 a 21 no segundo. 25 a 20 no terceiro. Vitória portanto do Fumvique Natal. 3x7 a 0.